É, tocando o Raul no rádio aqui eu fiquei pensando né Às vezes eu paro, penso e reflito Mas como é poderoso esse tal Raulzito Pro Raul era foda né Mas porra, não sabia que ele era tão foda assim Você imagina a capacidade desse homem Mesmo morto, ele conseguiu ressuscitar um morto que tá vivo Dá pra entender isso ou não? Um tal de um sobrinho de um cantor aí Do grande Tim Maia, podemos até dizer o nome do grande né Do pequeno a gente não fala Mas enfim Porra, o cara falou tanta besteira Que agora tá todo mundo falando dele Tava morto, enterrado, sabe Deus onde que andava Agora tá aí nas mídias Capa de jornal, tudo que é folha cultural Porra, porque fulano deu uma declaração pesada, severa Em crítica ao eterno e grande mestre Da música brasileira, do rock and roll Raul Santos Seixas Este cara é foda O poder de ressuscitar os mortos É só o Raulzito que tem